Oi gente, tomei banho hoje cedo gente, ontem fui colocar esse aqui pra dormir, sabe? Oi gente, acordei hoje de manhã sem tomar banho, sem escovar dente ontem à noite Nossa, eu fico indignada quando isso acontece, sabe? Então tem que tomar banho hoje cedo, né nenê? Eu, né? Eu. Daí o marido também deitou comigo, deitou lá na cama também, nós estávamos conversando Aí quando era a hora dele que eu falei pra ele dormir, todo mundo dormiu gente, quem nunca, né? Quem nunca dormiu sem tomar banho? Então hoje eu tenho que tomar dois banhos Falar a verdade, eu já não gosto de tomar banho, vou tomar dois banhos O que merece? Hoje vamos ter um dia legal, nós vamos na praia Eu vou na praia pela primeira vez Lá tem um lugarzinho onde as crianças brincam, chama Splash Pad Que é uma... tipo um lugar assim Papi, papi Papi, olha lá, chamando o vovô, que bonitinho Olha lá, o vovô tá lá fora, ó Cadê vovô? Ah, vovô sumiu E tá lá fora, chama de papi Porque o sogro é polaca, sabe? Então lá na Polônia, lá eles chamam os avôs de papi Aí ele que ensinou, ele chama de papi, eu acho bonitinho E a mãe, e a avó dele é italiana Mistura de raça, né gente? Italiana, polaca, brasileiro É loucura, loucura, loucura Aí a Itara chama de nona Aí a sogra também tá ensinando, ele chama a nona Nenê? Nenê? Nenê mamãe? Nenê mamãe? E eu também te ensinando em português, né mamãe? Ah é, as meninas que perguntaram sobre por que a Isabela não fala em português Essas coisas assim Por que que eu não falo? Não é que eu não falo, gente É porque a Isabela quando... Quando entrou na escola, sabe? Ela falava muito em português Mas depois que ela começou a entrar na escola Começou a interagir com as crianças americanas Essas coisas assim Eu parei de falar português Porque senão ia enrolar demais, sabe? Para poder aprender o inglês Escrever essas coisas assim Escrever isso bem não dá nem tanta coisa não Mas falar Então eu resolvi só falar inglês Mas agora que ela já sabe ler Já sabe escrever Eu já tô começ... Eu já tô... Deu ano passado Eu já tô falando mais português com ela, sabe? Eu acho que assim A criança não fica tão confusa, né? Mas com esse aqui, ó Eu tô tentando falar no máximo português Pra poder aprender Né, neném? Ai, vai saber falar duas línguas, né? Né, mamãe? Né? Quer mamar? 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 Quer mamar, gente? Hoje eu vou ir fazer minha unha Numa chinesa Vou mostrar pra vocês Lá um pouquinho Como que é A cadeira é coisa de outro mundo Delícia, delícia Então Vamos lá Pra ver Peraí, gente Peraí A gente sai do carro Nossa senhora Hoje tá um dia bonito Ué, apertou ou não? Eu acho que nem... Depois eu não apertar aqui Agora deu Vamos lá Vamos lá Sertando E elas colocaram Cara Um papel Peraí Vou tirar esse papel Que isso, gente? Pronto Bonitinho Olha, gente Ficou bonitinho Baby Ah, o que você está fazendo? Gente Espresso brincando Aqui a praia Restaurante Legal Ficou bonitinho 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 . . . O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não te deixo! Aqui, olha o cara! Olha o cara! Olha o cara! O cara! O cara! Vamos lá! Olha o cara! Olha o cara! Oi! Oi! O cara! 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 Tira o cara! . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ante o birds. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tá querendo pegar os passarinhos Deixa eu pegar e volta Eu fiz 7 pizzas Out of all the fishhows I got Oh, I missed it I missed it Baby Matthew Ah, mamãe Vamos pra praia Você tá querendo praia, gente? Eu acho uma coisa mais chata aqui Tem aquele lugar onde você faz churraso Deixa eu ver, mostra pros meninas O que você arrumou Tem esse, ó Ah, esse é live? Sim Tá vivo Eca, crendas, pai Ó, esse Tem esse Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui, pedrinha Mãe, ó Eca Eca, tá vivo Eô Onde é que é o cabelo? É o cabelo Espera, espera, espera Olha o cabelo Dá pro cabelo cedo Ó, não tem jeito esse cabelito, não Nem onda tem, gente, a praia Não tem onda, não Que graça tem, vim na praia Cheio de, de, de ostra De concha Vou mostrar pra vocês o playground Ó Ó o playground Essa aqui Ó o playground Esse horinho Agora eu vou voltar E ali, ó É o negócio de água Parquinho de água Passa aqui na faixa do pedestre Porque se não, né Se eu me atropelar Atropelo errado Acerto Daí minha atropela certa Na faixa de pedestre Ó Aqui Shhh Olha o cabelo Olha o cabelo Tá lá Ai Fica Essa é a praia Nome As crianças adoram Cuau Olha o cabelo Pai Tô Uau Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Começou a briga Nossa senhora Vamos restaurante Tô mamando meu mamazinho Tô mamando meu mamazinho Tô mamando meu mamão Tô mamando meu mamão Vamos parar de tudo Todos no Brasil Vivian tem um YouTube Mas tudo é em português Sim, em português Aqui, apenas um pouco. Eu só disse que era um pouco. Pegue sua mão. Pois é, este foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui Embaixo e dar um joinha Pra mim, pra poder divulgar o vídeo Bom, tchau Fica com Deus, até a próxima